nesta noite para prestigiar a live dessa paraibana linda, maravilhosa, uma pessoa marcante no mundo MIS e que hoje iremos conhecer um pouco a Isabela, toda a sua trajetória no mundo MIS e sejam muito bem-vindos, Kelianes, Zé Ilma e todos que estão entrando agora no canal aqui no TV MIS Brasil Forever. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Então vamos fazer um passeio até o ano de 2004 e conhecer um pouco dos bastidores do MIS Brasil Universo 2004 com a nossa querida Isabela Marinho. Deixa eu ver se ela já está por aqui para mandar o convite para ela. Sim, ela já está. Pronto, convite enviado. E seja muito bem-vinda, Isabela. Esta noite é sua aqui no TV MIS Brasil Forever. Boa noite, Isabela. Boa noite. Que linda. Seja muito bem-vinda à série MIS Brasil Forever, uma série para homenagear as mises brasileiras, passando aí dos seus dois anos e meio e colecionando muitas histórias de grandes mises brasileiras. E esta noite é toda a sua homenagem aqui. E você merece esse carinho. Muito bom. É um prazer estar aqui com você, com seus seguidores. É uma honra, na verdade, né? Os apaixonados pelo Mundo MIS. Vamos lá responder as perguntas. A curiosidade de todo mundo, né? Sim. Inclusive, eu queria agradecer a Patrícia Moreira, né? E a MIS Paraíba 85. Foi através dela que ela fez o contato para a realização desta live. Então, a Patrícia, o meu carinho, o meu abraço. Muito obrigado. Uma grande amiga, Patrícia. Uma grande mulher. Aqui a gente chama ela de Patrícia Rabelo, né? Eu morei de todo lado. Porque ela também é esposa de uma grande personalidade aqui da Paraíba, né? Que é o Gerardo. Um grande colunista. Sim, sim. Então, vamos lá, Isabela. Eu queria saber, quem foi a Isabela Criança? Já sei, a Isabela Criança foi uma criança bem calma. Minha mãe costuma dizer que eu era muito calminha, muito obediente. Eu não era aquela criança bem levada, que sai se cortando. Eu nunca quebrei nada. Nenhuma perna, nenhum braço. Eu era uma criança calma. Era tímida. Pasme, né? Eu era tímida. Eu era no meu cantinho. Eu não era de fazer grandes amizades. Eu fui... Para quem acha assim, meu filho é tímido, ele não vai ter desenvoltura para certas profissões. Calma. Porque tudo pode mudar. E as experiências de vida vêm por aí. E tudo pode levar ele para outro caminho, né? Como me levou também. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua cidade natal. Minha cidade natal é... Guarabira é uma cidade que fica no Brejo Paraibano, pertinho lá de Bananeiras, que é muito conhecida pelo São João. E assim, eu não cresci em Guarabira, né? Eu cresci em João Pessoa, na capital, porque eu vim de lá de Guarabira com dois anos. Mas quando eu fui coroada, quando eu fui escolhida, né? Na verdade, não tiveram eleições municipais para a Miss Guarabira. Na época, eu fui aclamada por Miss Guarabira. Tive o maior apoio dos empresários locais. E aí, eu fui... Teve uma coroação lá. Mas eu tenho o maior carinho pela cidade. Sempre que posso, vou visitar. E é isso. Maravilhosa cidade. Tem uma festa linda, que é a Festa da Luz. A Paraíba toda vai para essa festa. É muito animada. O pessoal é muito receptivo. Uma cidade com comércio maravilhoso. E é isso. Maravilha. E na sua adolescência, o que você já pretendia ser quando você era adolescente? É o seguinte. Eu sempre fui muito fã do direito, né? E eu não vi outro caminho para mim, a não ser o direito. Sempre fui apaixonada. Meu pai tinha em casa livros e livros de casos jurídicos. Os grandes julgamentos. Eu me lembro que ele tinha uma coleção. Na época que eu era pequenininha, tinha a enciclopédia Barça. Ele tinha várias coleções de livros, né? Eu lia todos, porque eu sempre fui um apaixonado por livros. Então, eu já tenho uma super coleção. E aí, eu lembro que ele tinha uma coleção de livros de grandes julgamentos. Eu lembro, assim, que com uns 10 anos, 11, eu já tinha lido a coleção inteira. Assim, nem era livro para a minha idade. Mas aí, eu me identifiquei muito com o mundo jurídico. Queria muito ser promotora de justiça. Só que, é como eu digo a você, a vida, às vezes, leva a gente por outros caminhos. Não deste área jurídica, né? Hoje, eu sou oficial de justiça. Eu passei no concurso público. Trabalho no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Continuo no mundo jurídico. Só que eu tive que, meio que, deixar um pouco de lado o sonho de ser promotora. Porque tive que colocar na frente outro grande sonho, que era o de ser mãe. E, então, eu tive um pouco de dificuldade nessa questão de ser mãe. Então, eu tive que parar tudo. Deixar os estudos. Porque, assim, depois que eu passei para oficial, eu continuei estudando. Mas aí, eu falei, não. Meu sonho, assim, em primeiro lugar na minha vida, meu grande sonho não é ser promotora. Isso aqui eu posso deixar para depois. Meu grande sonho é ser mãe. Então, eu fui em busca desse sonho. Foram uns dois anos de muita luta. Mas está aí. Minha filhinha, Marina Rosa, com seis anos. Esse, realmente, assim, valeu a pena. Sabe? Mas ser promotora não é um sonho que eu deixei de lado para sempre, viu? Quem sabe? Eu sou muito fã do Tribunal do Júri. Eu fico, assim, encantada. Encantada com o Tribunal do Júri. E, realmente, assim, se eu fosse promotora, eu ia querer partir para fazer júri, principalmente. Porque eu sou uma entusiasta, assim, desse mundo. Sim. Isabela, como surgiu o seu primeiro convite para você entrar nos concursos de beleza? Eu fui Miss Paraíba em 2004, né? Eu acho que você lembra que foi bem na época, assim, o Miss Brasil estava bem adormecido. E aí, a Joseana entrou no Big Brother. E aí, todo mundo, assim, a Miss Brasil está no Big Brother. E aí, eu falava, gente, que Miss Brasil? E eu já tinha, assim, eu tinha um pouco de interesse por esse mundo. Eu achava bem encantador. Porque minha irmã sempre gostou muito de sebo, de colecionar discos. E ela tinha muitas revistas antigas. E tinha uma dessas revistas que tinha a Ieda Vargas. Tentada, fazia, o que é isso? É Miss Universo. E aí, quando eu perguntava, minha mãe falava. Ai, filha, a gente, antigamente, a gente estava na frente da televisão e a gente esperava muito. Era o evento mais, assim, esperado. A gente torcia pela nossa Miss Brasil. Era como se fosse a Copa do Mundo antigamente, né? Era meio que aqui parado. Então, eu fiquei encantada com a Ieda na revista Fatos e Fotos. Na revista Fatos e Fotos. Tinha foto dela, belíssima. Uma revista de sebo na minha casa. Eu falei, caramba, eu acho que eu quero isso. Só que eu não sabia se eu tinha capacidade para aquilo, né? E aí, aquilo ficou meio adormecido. Porque isso era meio criança. E aí, quando a Josiane entrou, aí eu falei, caramba, olha só o Miss Brasil. Eu procurei começar a saber sobre aquilo. Porque ela despertou essa curiosidade em todo mundo. E aí, a Maiana... Aí, eu procurei o coordenador do Miss Paraíba. Eu falei que era no tempo, na época, era a Hermani Cruz. Eu não sei se você o conheceu. Não, não. Eu ouvi falar agora, mas não conhecia. Eu procurei o Hermani e aí ele falou, olha, Isabela, não tinha tido concurso. Ele falou, eu quero muito que volte a ter concursos. Mas esse ano não teve concurso. E aí, eu escolhi uma Miss Paraíba, que é uma moça muito bonita. Que ela quer ser Miss Paraíba, que era a Maiana Neiva. E ela quer, porque vai ser muito bom para a carreira dela de atriz. Ela está engrenada nesse mundo agora. E ela vai ter uma visibilidade bem grande. Mas, se você quiser, ano que vem você pode competir. Porque eu não espero aclamar ninguém. Eu espero fazer um concurso. Aí, eu falei, eu quero. Então, assim, nesse tempo, Maiana foi coroada. E eu assisti tudo aquilo. E eu fiquei um ano me preparando. As pessoas acharam, ai, não sei o quê. Ganhou. Acharam até que eu era prima de Maiana no dia que eu ganhei o Miss Paraíba. Só que eu tive um ano. Veja, para quem quer muito ter um ano se preparando. Eu fui atrás de patrocínios. Eu fui de porta em porta. Eu fui lá na minha cidade, em Guarabira. Procurei ajuda para o meu traje típico. Consegui com os empresários. Minha inscrição no Miss Paraíba. Consegui meu traje típico. Consegui com o Shopping Tambiá, que é um shopping bem conceituado daqui. Consegui meu vestido de gala. Foi tudo muito suado, sabe? E, enfim, deu certo. Eu me preparei muito. Assisti muitos vídeos. Conversei com muitas pessoas. Mas, assim, eu era a minha preparadora. E eu que dizia todos os dias para mim. Vai que você consegue. E, quando eu cheguei no concurso, eu cheguei muito confiante no Miss Paraíba. Tanto é que não foi um dia tenso para mim. Não porque não havia meninas bonitas. Havia meninas lindas. Mas eu sabia que aquele era meu dia. Eu sabia que aquele ali era meu destino. Eu falei, eu trabalhei um ano para isso. E eu estava muito plena. As pessoas diziam, nossa, você não parava de sorrir. Tanto é que, quando as outras meninas começaram a ser desclassificadas, às vezes geram uma revolta, né? Ai, não sei o quê. A favorita. E, no meu caso, não. As meninas que estavam sendo desclassificadas, as torcidas começavam a torcer por mim. E eu via que todo mundo viu, assim, o meu esforço, a minha felicidade. Eu estava muito plena. Muito segura. E deu certo, graças a Deus. Parabéns. E você fez amizade com a sua antecessora, a Miss Paraíba 2003, Maiana Neiva, que atualmente é uma grande atriz brasileira. Grande atriz brasileira. Não tive a oportunidade de criar um laço com ela. Eu conheço muito a irmã dela, a Luciana. Mas a Maiana, assim que ela entregou a coroa, ela foi seguir a carreira dela, né? Viajou, foi morar no Rio. Eu não tive grande chance de ter muita amizade com ela. Minha irmã ainda teve um bom relacionamento com ela. Foi produtora dela por muitos anos. Minha irmã é produtora. E aí elas trabalharam juntas muito no Rio de Janeiro. Hoje elas seguem caminhos opostos, diferentes, assim, cidades diferentes. Mas, enfim, ela teve ainda mais contato do que eu. E qual foi a sua emoção ao ser coroada a mulher mais bonita da Paraíba em 2004? Ah, foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu lembro que eu fiquei, assim, quando eu fui dormir, eu tava com o maxilar bem dolorido, bem dolorido. Porque, assim, eu só sorria. Só sorria. Tem umas fotos bem bonitas, assim, do meu pai me abraçando, sabe? Chorando. Era porque, assim, era um... Imagina, pra eles que viveram a era realmente de ouro dos missis, você vê um filho ser coroada, assim, ela querer muito um sonho. E você vê eles... Uma coisa, assim, tão linda se realizar na vida dela. Nossa, minha filha quer muito. E eles viveram tudo aquilo, toda aquela magia. Foi maravilhoso. Foi um dia, assim, incrível. Eu guardo com muito carinho na minha memória. De verdade. Sim. E como foi a sua preparação para o Miss Brasil Universo 2004? Não houve preparação. A sorte é que eu já vim me preparando há um ano, né? Como eu falei pra você. Vim estudando sobre a cultura do Estado. Eu me sentia realmente bem segura. O Hermani, assim, na época a gente tinha pouquíssimos recursos, né? Ainda tem. A Paraíba é um pouco... É bem precário em relação a isso, sabe? E naquela época, 2004, veja, quase 20 anos, aí é que era mesmo muito difícil. A gente ainda conseguiu o apoio do Estado. Ele conseguiu aula de etiqueta pra mim. Mas, assim, eu fui meio que jogada, sabe? Nos leões, assim. Vai ou vai? Você ganhou? Agora você vai ter que ir. Porque o meu concurso foi em fevereiro. E o Miss Brasil já foi no início de abril. Então, assim, dois meses. Era praticamente, assim, arrumar roupa. Então, eu fui fazendo um monte de dívidas nas lojas, assim. Nem dinheiro, não. Mas eu chegava, assim, com a cara e a coragem. E falava, gente, preciso de roupa. Preciso de sapatos. Porque não tinha nada. Imagina. Eu, assim, não sabia que eu ia ganhar. Nem tinha dinheiro pra isso. Não ganhava ainda. Eu era estudante de universidade. Eu era universitária. Entendeu? Aí eu chegava na loja e falava, gente. Oi, gente. Sou a Miss Paraíba. Já tinha saído minhas fotos nos jornais. Queria aqui, humildemente, pedir pra vocês. Se você conseguir me apoiar. Preciso de roupas, de sapatos, de bolsas. Porque as meninas vão estar preparadas lá. E eu preciso levar o nome daqui. Na época, não tinha, assim, Instagram pra divulgar. Pra falar. Ah, então com a bolsa tal. Imagina. E o retorno que as lojas queriam era o quê? Dizer a Miss Paraíba estar com as nossas roupas. E aí saía a minha foto na caras. E elas colocavam no jornal. Ai, é fulano. Bota uma notinha. E aí eu voltei com as dívidas. Porque quando eu voltei do Miss Brasil, eu tive que fazer inúmeros desfiles. Inúmeras coisas. O povo dizia, nossa, você tá ganhando muito dinheiro. E eu falei, gente, eu só tô pagando minhas dívidas. Mas fiquei com muito amor e muito carinho. Porque, assim, quem me deu a mão... Eu lembro até hoje. Eu encontro os empresários aqui. Tem uma loja até daqui de uma pessoa. A Causa Ture, que eu tenho o maior carinho pela Causa Ture. Ela tá em atividade até hoje no mesmo lugar, no Manaírio Shopping. A loja... Eu acho que é talvez uma das únicas lojas que começou o Manaírio Shopping. Ela já tava lá. E ela, assim, não me deu esforços pra me dar esse apoio. Sabe, Jairus Unido? Então, as pessoas que me apoiaram, tenho muito carinho até hoje. Se precisarem de mim, estou aqui a postos. De prontidão pra ajudá-los no que for preciso também. Que maravilha! Agora, Isabela, conte tudo sobre os bastidores e o concurso Miss Brasil Universo 2004. Quem foram as suas colegas de quarto? Quem eram as mais fortes candidatas, na sua opinião? Nossa, foi um concurso, assim... Quando eu falo pras pessoas que foi inesquecível que ser Miss é uma experiência mágica, realmente, assim... As pessoas acham que eu floreio demais. Que eu, nossa, também não é isso tudo, não. Essa era, assim, desses famosos de TikTok, dessas coisas agora... Eles acham que é o máximo. Mas eu juro a você que o Miss Brasil, ele me trouxe uma experiência maravilhosa. Eu participei do Miss Brasil há 50 anos, né? Então, imagina, o Jubileu de Ouro. Nós, assim, nós fomos todas com o maior dourado, assim, reibã. Você lembra disso, né? E as ex-missas estavam quase todas presentes no meu concurso. Então, imagina o que é você ver. Você ser fã. Ali está uma parte da nossa história, né? Da história do Brasil. Uma história tão bonita de concursos tão sérios e tão incríveis. Mas eu me lembro que eu senti falta da Vera Ficha. Ela não foi liberada pela Globo pra estar lá. Mas todas as outras missas estavam. E desceram aquela escada. Então, foi uma coisa, assim... E nem na rápida. Eu não tenho nem como explicar pra você. Às vezes ficava... As meninas, assim, no bastidor. Tavam... Passou. Ai, não sei quem passou. Daisy Nunes. Daisy Nunes deu uma palestra pra gente. Imagina, você tem uma palestra com Daisy Nunes. Ela falando, assim... Aquela negra maravilhosa. Falando pra você o que é... O que é superação. O que é ser aceito. Porque, assim... Ela foi uma das primeiras negras, né? Então, quiçá a primeira, né? Não lembro. Mas ela deu uma palestra pra gente, assim... Maravilhosa. De confiança, sabe? De segurança. De empoderamento feminino. Na época, a gente nem falava essa expressão. Mas era justamente isso. Empoderamento feminino. Então, foram alguns dias em Mogi das Cruzes. No Hotel Fazenda. Maravilhosa. E a cobertura, assim... Do Miss Brasil 2004. Que foi o de 50 anos. O Jubileiro de Ouro. Ele foi, assim... Algo... Eu acho que você lembra, assim... Foi um divisor de águas. Miss Brasil. Porque, antigamente, ele tava meio esquecido. Então, 2002, José Anne. 2003, teve a Gislaine. Que também já foi bem... Já foi bem visto, assim... Mas o Miss Brasil 2004 veio como um boom. Eu acho que eles falaram, assim... Caramba! É a hora que a gente tem pra cair em cima. Há 50 anos e ele tá voltando. Então, a gente ou vai com tudo. All in, né? Como eu falo no pôquer. All in. Vamos jogar todas as fichas aqui. Porque agora ou ele volta de vez. Ou enterra de vez. E foi, assim, certeiro. Porque todo mundo começou a se interessar muito pelo Miss Brasil. E as candidatas... Nossa, minha colega de quarto. Não posso deixar de falar. Porque é conhecida de todo mundo. É a Graça Massa Fera. Porque, pra quem não sabe... Quando a gente chega no Miss Brasil, são divididos por... Letras, né? Pelas iniciais dos estados. Então, ficou Paraná e Paraíba. E ela... Nossa! Eu não tenho o que falar dessa menina, gente. Porque a Grazi... Você via que ela tinha uma estrela. Sabe? Era uma menina alegre. Que ela não podia ver o microfone. Que ela pegava. Mas não no sentido de aparecer. É porque ela é muito espontânea. Ela é bem desinibida. E a gente, assim, meio tímida. Ai, não vou falar agora, não. Não é minha vez, não. Ela fazia. Ai, não quer falar, não? Vai me dar, mulher. Vou falar. E inventava apelido pra gente. E brincava. No quarto, eu lembro que ela... Assim, eu fui... Eu consegui bastante coisa. Mas a mala da Grazi era gigante. Porque ela tinha um preparador incrível. Que era o Gerson. O Gerson Antonelli. Deve ser seu conhecido também. E ele arrumou muita coisa pra ela. Muito patrocínio. Ela foi pros Estados Unidos. Teve uma preparação com ele. E, assim, a mala dela é gigante. Mas a Grazi, com aquele coração enorme que ela tem. Ela olhava pra mim e falava... Ai, eu nem gosto muito dessas roupas. Ela fazia... Pela, pega o que você quiser. Ó, eu vou usar esse vestido hoje. O que você quiser aí na mala, pega. E ela me ajudava. Ajeitava meu cabelo. Nossa, não tenho nem como falar. Eu falando aqui até parece mentira. Mas é uma menina. Porque, assim, ela trabalhava no salão de beleza. Antes de ir. E a gente conversava muito. A gente ficou bem próximo nesse tempo. E ela... Quer ajuda com cabelo? Quer ajuda com não sei o quê? Muito solícita. Muito... Muito boazinha. Não tenho nem o que falar da Grazi. E, assim... Clima de rivalidade, né? Clima de rivalidade. Assim, eu fui para o Miss Brasil. Vou ser sincera. Eu queria muito ser a Miss Paraíba. E queria muito viver essa experiência de Miss Brasil. Mas, na minha cabeça... O que eu acho errado? Na minha cabeça, eu não fui querendo ser a Miss Brasil. Eu queria viver a experiência do Miss. Eu acho errado. Por que eu digo a você? Porque se você entra no concurso, você tem que entrar para ganhar. Do jeito que eu entrei no Miss Paraíba. Entendeu? Eu acho que você tem que entrar. Você é Miss Estadual. Ah, não vai só pelo Oba-Oba, gente. Vai porque quer a coroa de Miss Brasil. Você vai porque você quer chegar no final. Mas eu não. Eu estava curtindo. Eu estava ali como se fosse um reality. Porque era um reality na época. Teve cobertura todos os dias. A gente estava vigiada todos os dias. Tinha segurança na porta. A gente não podia sair. Para quem não sabe, o concurso de Miss Brasil é assim. A gente não vai e fica solta no hotel. Tem segurança na nossa porta. Se quiser alguma coisa, tem que bater. Olha, vou ali e tal. Vai um acompanhando. Então, deixa eu pensar em mais alguma coisa interessante para te dizer. Tinha o clima de rivalidade, que eu me lembro. Tinha uma Miss que era muito bem cotada para ganhar. Que era a Priscila Meireles. E isso gerava muita revolta nas meninas. Por quê? Não pela Priscila. Não pela pessoa dela. Mas porque, como ela era uma favorita, os veículos de comunicação, quando chegavam, iam diretamente para ela entrevistar. Iam diretamente. Ai, cadê a Amazonas? Vamos tirar foto com a Amazonas? Vamos entrevistar a Amazonas? E a gente ficava meio assim. Tanto é que eu e a Graça, a gente brincava. Que a gente era figurante. Eita, vamos, figurante lá atrás. Bora. Bora, bora fazer volume aqui atrás na foto. A gente estava rindo, porque a gente não estava nem aí. Mas aí tinha a Priscila Meireles e tinha a Fabiana Niclotto. Então, a gente não sabia quem era mais... Quem é que ia ganhar. Mas a gente sabia que estava entre uma das duas. A que ficou em segundo lugar foi a Yara, de Minas Gerais. Mas ela nem era uma das minhas favoritas. Eu lembro que tinha a Luana Najara, de Rondônia, que também era muito linda. Eu também achava ela muito linda. Mas ficava entre a Fabiane e a Priscila, para mim. Teve esse clima de rivalidade por isso. Mas nada que separasse o grupo. Nada que... Como é que eu digo para você? Que quebrasse esse clima de amizade. Se você olhar os vídeos do Miss Brasil, tem a musiquinha de skunk, né? Vou deixar a vida me levar. E a vibe que o vídeo passa era aquela mesmo. Era de muita brincadeira. Da gente sorrindo, se divertindo. Foi muito divertido. Tanto é que, no dia do concurso, foi um dia triste para mim. Foi um dia muito triste. Eu estava assim, nossa, com um sentimento de tristeza. Porque eu falei, caramba, eu estou vivendo um sonho aqui. E acho que foram muitos dias. Se eu não me engano, foram uns 14 dias. Foi muito tempo. E eu falava, caramba, eu estou vivendo um sonho aqui. E agora vai tudo acabar. Ai, meu Deus, eu vou ter que voltar para a minha vida real. Como é isso? Aí o concurso acabou. A gente voltou. Tanto é que eu chorei bastante no outro dia. Nossa, quando eu saí do hotel, eu estava em frangalhos. Não me despedi da Graça. Deixei um presente para ela. Um dos colares que ela tinha gostado mesmo. Deixei. Não me despedi das meninas. Porque, ó, prantos. Realmente foi, para mim, assim, foi maravilhoso. Sim. Oi, Isabela. Em uma live recente que eu fiz com a Priscila Meirelles, da Miss Amazonas 2004, a Priscila, ela falou que se sentiu muito mal nos bastidores do concurso por conta das pressões entre ela e as coordenações, ou algumas coordenações estaduais. Você também sentiu isso, todo esse clima pesado nos bastidores do Miss Brasil 2004, em relação a você? Não, senti, Josine. Não senti. Mas é como eu falei para você. Eu acho que ela sentiu isso, porque ela era uma das favoritas. Então, isso gerava inveja. Isso gerava raiva. Porque, imagina, você é o coordenador de Pernambuco, certo? E a sua candidata está lá e chega a Caras, chega um site de Miss e vão atrás da... Só da Amazônia, só da Amazônia. Gente, por que a minha candidata está aqui? Entrevista ela também, tira foto dela. Porque, assim, você sabe que quanto mais exposta a Miss está, mais em evidência, o favoritismo dela vai subindo, entendeu? Assim, tipo, eu achava que eu não tinha chance de subir no favoritismo, porque eu não aparecia. Eu não tinha chance. Realmente, assim, e os coordenadores respeitavam isso, entendeu? Eles ficavam, nossa, é só para ela, só para ela, por quê? Nem era tanto com a Fabiana Nicolotti, era mais com a Priscila Meirelles. Então, isso criou uma antipatia das candidatas em relação a isso, sabe? Nossa, só ela aparece. É inevitável criar uma certa inveja, sabe? Mas é como eu digo a você, não pela pessoa da Priscila. Mas todas as pessoas que se sobressaem, elas geram inveja ao redor. Isso tudo a gente vê em profissão, tipo, no seu ambiente de trabalho, você vê isso. Quando você faz muito bem o seu trabalho, outros colegas vão invejar você, entendeu? Se você se solta com o modelo, outras meninas vão te boicotar. É sobre isso. Mas a Priscila é uma menina incrível. Eu sou muito fã dela, inclusive. Logo depois, ela participou do Beleza Brasil e venceu o Miss Terra. Ela, assim, ela é focada. Ela é muito focada. Ela era muito disciplinada no Miss Brasil. Ela mereceu realmente as coisas que ela alcançou. Ela lutou muito por isso. Eu admiro de bastante. Sim. E o que você e as outras candidatas acharam sobre a vitória da Gaúcha a Miss Rio Grande do Sul, Fabiane Niclotti com a Miss Brasil Universo 2004? Ah, foi uma festa nos bastidores. As que iam ficando desclassificadas, já no final ficaram cinco. E as que ficavam desclassificadas, umas iam chorar, outras iam assistir o resto pela TVzinha. Então, quando a Fabiane ganhou, a gente ficou louco. Parecia o final de Copa do Mundo. Ah, a gente se abraçou. A gente não pôde entrar no palco, como muitos concursos permitem. Mas, nossa, a gente ficou muito feliz. Era assim, unanimidade entre as meninas. Como eu disse a você, a Priscila realmente muito focada. Mas a Fabiane era o seguinte, ela tinha uma doçura, sabe? O mínimo contato que a gente tinha com ela, que cada candidata tinha com ela, a gente era tocado no coração, assim. Ela parecia uma fada quando falava com você. Ela te encantava, ela te envolvia sem precisar de muita coisa. Então, todo mundo tinha... Ela tinha um tempinho para cada um. Imagina, são 26. Você ter tempo de atenção, de carinho, de um cuidado com todas. E a Fabiane era isso. E como foi o seu convívio com a Fabiane Niclotti durante o concurso? Qual a lembrança marcante que você ficou dela? A lembrança, assim, bem marcante que eu tive dela foi que ela foi a primeira candidata que eu vi quando eu cheguei no hotel do Miss Brasil. Imagina, eu tenho 1,74. Eu acho que ela tinha... Ela tinha por volta de 1,83. 10 centímetros a mais que eu com um salto desse tamanho. Quando eu cheguei no hotel, que eu estava na... Aí falou, olha, você vai lá fazer o check-in. Cheguei lá, estava a Fabi. Aí eu, olha assim... Eu falei, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Que mulher maravilhosa! Porque ela parecia uma escultura. Parecia sair de um filme. Ela tinha aquele ar de atriz dos anos 50, sabe? Mas muito simpática. Sorriu para mim. Me deu um sorriso. Oi, boa noite! A gente chegou de noite, né? De onde você é? De qual estado? Sempre com aquele sorriso. E como eu disse a você, muito atenciosa, muito carinhosa, com uma voz muito suave. Era uma menina assim... Eu lembro também que a gente fez... Teve uma vez no ônibus. No ônibus a gente estava falando que ela ia ser Miss Brasil, que ela ia ser Miss Brasil. Um dos jantares que a gente foi no restaurante. E chegou no restaurante e a gente fez uma coroinha de papel de guardanapo para ela. E colocou. Dizia, gente, se não lhe coroarem, a gente já lhe coroou. Aí colocou a coroinha de papel nela. Os familiares devem ter alguma foto com essa coroa de guardanapo. Porque a gente tirou várias fotos. Eu não tenho, mas com certeza essas fotos existem por aí. As candidatas foram a Fabi antes de ela ser coroada pelos jurados. Eu sabia que essa live sua era uma live muito especial, porque você está trazendo os bastidores do Miss Brasil 2004, narrando os fatos realmente que aconteceu nos bastidores do concurso. Essa é a grande magia das nossas lives. É a gente poder escutar as histórias das próprias autoras das histórias. Então, assim, eu fico muito feliz. É muito mais, sabe, Jandrinha, do que acontece no palco. É tão mais bonita, tão mais... Eu queria muito que tivesse, assim, narrativas antes do... Na semana do Miss poderiam ter, né? Entrevistas. Ah, o que é que você viveu? Para a gente ficar se sentindo um pouquinho mais perto das candidatas. Até para encontrar entusiasmo nas próximas candidatas, né? As meninas despertarem esse interesse, né? Por dizer, ah, não é só um dia de concurso. É tão legal, é tão maravilhoso que eu vou querer viver isso também. Sim. E o que você fez após a sua passagem de faixa para a Miss Paraíba 2005 a Lilian Vasconcelos? Lilian Vasconcelos. Trabalhei muito como modelo, né? Ainda trabalho até hoje. Fiquei trabalhando muito. Me formei. Não deixei. Eu brinco com você, assim, com todo mundo. Eu brinco que eu tinha plano A e plano B, né? Que plano A e plano B não precisam necessariamente estar separados. Se um der errado, o outro dá certo. Podem andar de mãos dadas. Então, meu plano A sempre foi a minha carreira jurídica. Sempre foi. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito responsável. A gente tem as épocas de vida louca, né? De querer sair, de querer dançar, mas eu sempre fui muito responsável. Então, eu sabia que eu tinha... Quando eu quis concorrer ao Miss Brasil, a minha mãe falava Ah, não vai não concorrer para isso. Você vai deixar de lado seus estudos. Você vai abdicar do seu futuro. Porque, realmente, tem muita gente que faz isso. Eu sentei com ela. Eu falei, mãe, eu quero muito ser Miss. Muito. Queria que você entendesse. E eu te prometo que eu não vou desonrar todo o esforço que você faz por mim, que você e meu pai fazem por mim. Vou honrar tudo isso, todos os anos que a senhora dedicou para que eu estivesse na faculdade. Não vou perder cadeira nenhuma. Vou estudar. E assim eu fiz. Não perdi cadeira nenhuma na faculdade. Mesmo, assim, viajando pelos municípios, viajando para o Miss Brasil, perdendo bastante aula. Não perdi cadeira nenhuma. Passei na UAB de primeira. Fiz tudo o que eu tinha prometido para ela. Porque o meu plano A é esse. Entendeu? Eu queria estabilidade. Então, se fosse para seguir uma carreira de modelo, seria a parte. E talvez isso fosse, assim, crescesse bastante. Eu tivesse que deixar a carreira jurídica ou pausar. Mas eu não precisei pausar. Graças a Deus, consegui a minha estabilidade. Hoje eu sou servidora. Muito feliz, inclusive. Gosto muito da minha profissão. Também eu acho que eu ajudo muitas pessoas. A gente vê o oficial de justiça como uma pessoa, assim, bem... Ai, a gente morre de medo, né? Mas eu também levo boas notícias. E todo dia é uma aventura nova. E eu adoro. E aí sigo na minha carreira. Adoro, de verdade. Certo. Ô, Isabela, e o que o título de Miss Paraíba Universo 2004 acrescentou na sua vida? Miss Paraíba. Fiquei uma pessoa supervisada, né? Na minha cidade, no meu estado. Onde eu chego, meu Deus. Eu não posso ir na padaria. Logo assim, eu fiz muito trabalho. Eu faço muito trabalho ainda de modelo. Então, todo mundo sabe quem eu sou aqui. A gente não pode relaxar. A gente tem que estar sempre bonita. Mas o que eu gostei, o que eu achei que me acrescentou foi que eu ainda tinha uma parcela de timidez na minha personalidade. E isso, assim, foi destravado. Porque a partir do momento em que eu venci Miss Paraíba, eu fui jogada numa emissora de TV e tinha que dar entrevista. Ah, o que é que você quer fazer em Paraíba? O que é que você vai levar da nossa Paraíba para fora? Então, eu tinha que falar sobre o meu estado. Eu tinha que aprender sobre cultura. Eu tinha que estar muito bem articulada. E eu falei, caramba, isso foi bom para a minha profissão, para a minha vida, para o que eu precisar. eu saber falar, eu saber me portar, eu ser uma pessoa eloquente, né? A oratória conta muito para vários aspectos. Então, para mim, foi incrível. Assim, eu aliei o útil ao agradável. Para mim, foi incrível. Assim, visibilidade, em primeiro lugar. Segundo, essa questão de ser... de ficar mais desinibida. Porque a gente precisa de isso todos os dias da nossa vida. Praticamente, você respondeu a minha próxima pergunta, que seria o fato de ser místico lhe influenciou no seu futuro de alguma forma? Sim. Praticamente, você respondeu. Pois é. Com certeza, totalmente. Sim. Isabela, como... Isabela, como... Pode falar. Sim. Isabela, como foi que você se sentiu ao receber a notícia sobre a morte tão prematura da Fabiana Nicolotti à Miss Brasil Universo 2004? Fiquei impactada. Fiquei impactada e muito triste. Muito mesmo. Porque eu falei para você, assim, ela era uma menina muito suave, muito doce. Eu encontrei ela outra vez em João Pessoa. Ela veio para uma feira. Aqui, a gente pôde sentar, a gente pôde conversar, deu boas risadas. E, assim, eu não via no semblante dela nada que pedisse socorro, sabe? Nada que alertasse para uma... Que fosse um pouco triste. Então, assim, isso serve até de alerta para nós, né? Para a gente olhar mais para o lado, olhar para um amigo. Talvez aquela pessoa que está sorrindo muito na rede social, talvez ela esteja com algum problema. Então, eu acho que não custa você mandar um bom dia, vamos se encontrar. Não fica só na rede social, sabe? Não fica assim só Ah, mandei uma figurinha, mandei isso aqui. Isso não é suficiente. Se encontra. Se encontra. Vai na casa da pessoa. Vamos tomar um sorvete. Às vezes um abraço. Às vezes um... Amiga, eu estou lembrando de você. Eu queria tanto te ver, sabe? Quer fazer uma feira comigo? Quer qualquer coisa. A gente está perdendo esse contato, sabe? Então, talvez ela estivesse muito sozinha. Não sei se as pessoas que estavam com ela ao redor pecaram. Então, ninguém disse que ela estava, assim, com muito problema, não. Mas serve o alerta, né? Como eu disse a você, era uma menina muito feliz, muito sorridente, muito doce, muito risonha. Foi Miss Brasil. Veja, só de você ser Miss Brasil já é um grande presente que a vida te dá. Não é tudo, mas é uma felicidade tão grande, sabe? E ela era uma menina muito, assim, que tinha muita coisa boa na vida. Se a gente olhar de fora, a gente pensa que não tinha motivo nenhum para isso ter acontecido. mas é como eu digo a cabeça da gente é uma caixinha de surpresas, é um cristal de ter que cuidar direitinho e prestar atenção em quem está ao nosso redor, em quem a gente ama. Sim, sim. Isabela, quais os aspectos positivos ou negativos mais característicos da sua personalidade? Ah, deixa eu pensar. Positivos é que eu sou uma pessoa bem determinada. quando eu tenho um objetivo eu sigo por ele, assim, linha reta e faço tudo para que ele seja atingido. Negativo, deixa eu ver, eu sou uma pessoa às vezes bem, às vezes inconstante, sabe? Eu gosto de uma coisa e depois eu gosto de outra, mas nada que seja muito horrível não, né? Assim, eu gosto, por exemplo, eu estou curtindo fazer corrida, já passei, por exemplo, dois anos correndo, corri sem parar, inclusive na pandemia eu corri sem parar. Corria que eu ficava com canelita e eu ficava mal, assim, eu tinha que passar uma semana sem correr, mas de repente, corre não, de repente, abusei, abusei, quero fazer outra coisa, mas assim, talvez seja bom, né? Também isso, eu diversifico. Sim. E considerando a sua experiência até o momento, qual a melhor e a pior coisa de ser nisso? A pior coisa? A pior coisa, assim, é de quem está na mídia, né? É ser julgado por tudo ou qualquer movimento em falso que você faz. Eu passei nenhuma situação muito pesada, não, sabe? Mas crítica tem demais, então você tem que ter uma cabeça muito boa para relevar algumas coisas. Na minha época, eu tinha um fórum de Misses, acho que era Misses do Brasil, você lembra? Sim. Não sei se ainda tem. Sim. Hoje tem um grupo, né? Hoje tem um grupo mesmo Misses do Brasil. Tem um grupo, pronto. Nesse tempo, tinha um Misses do Brasil, então a gente entrava e via material das Misses e tinha os comentários embaixo. Ai, linda! Ai, horrorosa! Nossa, como é que ela ganhou? Nossa, a Paraíba veio muito boa nesse ano, aí a outra pessoa me poupe, ela é horrível. Imagina, você está lá e faz... Gente, então assim, tem que se preparar, eu acho que inclusive assim, isso é uma dica para as próximas candidatas que preparem o psicológico também, né? Façam terapia, mesmo que ache que não precisa, precisa, porque vem crítica positiva, vem. Ai, linda, maravilhosa! Mas a gente não está acostumado a receber crítica negativa, pronto. A gente postou uma foto no Instagram, certo? Quem acha aquela foto feia não vai comentar. Menina, que foto horrível, apague, entendeu? Hoje em dia, imagina você receber uma crítica horrível, cheia de celulite, não sei o quê, e era isso que a gente recebia. Então, o difícil era isso, o difícil também é se manter impecável o tempo todo. Você não pode estar feia, não pode estar relaxada, que todo mundo vai criticar, nossa, mas você, miss, inclusive isso eu vivo até hoje, viu? Quando eu estou desarrumada, e parece uma coisa, quando eu estou desarrumada que eu vou ali no supermercado comprar uma coisa, eu encontro uma pessoa que faz, Isabela, miss, não sei o quê, mas assim, eu sou uma pessoa que gosta de andar bem arrumada, mas isso é uma coisa um pouco chata, porque você não é obrigada a estar lindo e maravilhoso toda hora, né? E o aspecto positivo de ser miss é o carinho que a gente recebe. Muitos abraços, muitos sorrisos, pedido para tirar foto, gente que reconhece o seu trabalho, como em qualquer profissão, né? Só que assim, sendo miss, você recebe de muitos lugares, muita gente, você vai no evento, tem uma fila para tirar foto com você, dizendo que você é linda, que você, nossa, você assistiu a Miss Brasil, você estava linda, você merecia ter ido mais longe, e aquilo tudo vale muito a pena, sabe? Nossa, obrigado, eu recebi muito obrigado por ter representado o meu estado tão bem, obrigado por ter levado a Paraíba, por ter feito esse trabalho, e às vezes não rola agradecimento, né? Porque as pessoas pensam que a gente só vai para aparecer, mas a gente também vai para engrandecer, enaltecer nosso estado, para dizer que a gente é feliz de viver nele, para dizer que ele tem muito a mostrar, para, para incentivar turismo, serve para tanta coisa o Miss, se as pessoas soubessem, assim. Sim. E é isso. E quais as funções mais importantes de uma Miss estadual ou uma Miss Brasil nos dias atuais de hoje, na sua opinião? As funções principais. Primeiramente, a Miss tem que pensar, antes de concorrer, que ela vai se casar com a coordenação. Ela não pode pensar como uma pessoa individual. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, é minha vontade. Não. É um casamento. Vai ser a sua vontade com a vontade da coordenação. E muita gente não entende isso, né? Muita Miss vai revoltada, se dá mal no concurso, porque já teve tanta desavença com coordenação. Isso aí ela tem que entender para desempenhar bem suas funções, porque senão aí desanda tudo. A grande função da Miss, eu acho que é ser disciplinada, né? Ela tem que ser disciplinada para aprender, para estar informada, para levar o nome do seu estado, do seu país, para fora. E isso engloba muita coisa, engloba ela ter preparada culturalmente, ela saber a cultura do seu estado, do seu país, da unidade que ela vai representar, para poder passar isso para outras pessoas. Imagina, ninguém conhece a Paraíba. Eu tive que mostrar... Gente, lá na Paraíba a gente come isso, lá na Paraíba a gente fala assim, lá na Paraíba temos esses costumes. Então, imagina, você representar um país, o que é que você vai levar para fora? Você é o Brasil, uma Miss Brasil tem que dizer assim, assim de jeito, eu sou o Brasil, o Brasil é isso aqui. Você tem que saber de muita coisa, dos pontos turísticos, porque isso vai trazer, inclusive, um conhecimento para o seu país. As pessoas pensam que não, mas imagina, você está lá com um investidor, com alguém, ele vai olhar para você, você vai vender o seu país para ele. A função da Miss é essa, é vestir a camisa do seu país e representá-lo da melhor forma, incluindo aprender a falar bem, aprender outra língua, para poder se comunicar melhor com as pessoas. Não é só para aparecer ou para falar no concurso. As pessoas pensam, nossa, a Miss tem que aprender inglês só para responder uma pergunta? Não é, porque imagina, se você ganha o Miss Universo, vamos lá, eu ganhei o Miss Brasil, vamos dizer, ganhei o Miss Brasil, vou representar o Brasil no Miss Universo. Se eu falo inglês, eu não vou falar inglês só na pergunta, eu vou falar inglês nas preliminares, com as candidatas, eu vou poder passar melhor a minha personalidade, vou passar bem quem eu sou, vou mostrar para a coordenação, para os jurados que estão ali rodeando as candidatas, vou mostrar que eu posso ser uma boa representante, que eu posso levar a voz do concurso para o mundo se eu ganhasse o Miss Universo, entendeu? E as pessoas não entendem isso, acham que só beleza vai fazer o Miss Universo, a Miss Brasil, o Miss Universo, não. A mulher tem que ser realmente completa, ela tem que ter cultura, ela tem que ter inteligência, ela tem que ter raciocínio rápido e tem que ter um sorriso no rosto, que é o mais importante, porque Miss de cara fechada também não rola. tendo tudo... Não, não. É uma Miss top. E o que você acha sobre a cirurgia plástica em candidatas à Miss? Acho bem válido, viu? Eu fui totalmente sem plástica nenhuma para o Miss Brasil, fui bem crua na época. As pessoas até falam para mim, falam, nossa, você está muito mais bonita hoje, se você fosse hoje, talvez você fosse até mais longe. Hoje em dia eu tenho silicone, fiz rinoplastia, como eu te falei. Era por isso até que a gente não fez a live antes. E aí... Mas eu acho super válido, porque alguns pontos que você possa melhorar, eu acho que são válidos. Só que eu acho que às vezes extrapola um pouco. Eu me lembro que no Miss Brasil 2004 teve uma candidata, eu não vou citar o nome dela por questões éticas, mas depois... Ainda não tinha acabado o concurso, então nos bastidores ela foi desclassificada e ela chorou muito, chorou muito, chorou muito. E eu fui conversar com ela, eu disse, o que é que você tem? Está chorando tanto. E ela falou, nossa, eu mudei minha vida toda, eu tive que engordar, porque ela era muito magra, eu tive que engordar não sei quantos quilos para vir para cá, tive que fazer tratamento, tive que tomar hormônio, tive que fazer silicone, coisas que eu não queria, eu não queria, eu queria ter vindo como eu era, tive que fazer o nariz, então assim, ela mudou totalmente em pouquíssimos meses. Então isso tem que ser uma coisa bem pensada, tem que ser conversado com a menina, como eu disse, como eu disse, é um casamento, então tem que ter a vontade da coordenação e a vontade da menina para ter um acordo ali, para não gerar esse tipo de situação, de uma frustração, de uma tristeza, imagina, depois do concurso que ela achou, foi desclassificada, então eu fiz essas cirurgias todas para quê? Para nada. Me mudaram toda e não vou obter retorno nenhum, então assim, acho válido se for conversado com a candidata, olha, acho que ficaria legal se você colocasse o maxilar um pouquinho e ela dissesse, ai, sempre quis e tal, acho que é legal, mas não é imposto, acho que isso aí tem que ser bem dosado e bem pensado. Sim, sim, com certeza, isso é uma coisa assim, por exemplo, eu tive uma live, em agosto do ano passado, com a Giovana Coutro, ela concorreu pela Baixada Santista no MIS Brasil Mundo 2022 e ela teve que colocar implante de silicone e depois ela não se adaptou, teve problemas com o silicone, teve que fazer a extração do silicone, então foi um período muito ruim para ela e ela teve que aprender a se amar do jeito que ela ficou depois, mas foi muito um processo traumático para ela com relação à retirada, né, da mama, que prejudicou muito ela também, assim, então foi um problema, mas ela, hoje ela é uma superação, ela é um exemplo, ela fala, palestra sobre o assunto, assim, para alertar, né, que não aconteça isso com uma das moças, outras candidatas. Como eu digo a você, tem que se conversar, o que é que você acha? Porque a gente está lidando, não está lidando com um robô, né, muitas coordenações acham que a menina, pegou a menina e vai poder fazer o que quiser com aquela menina, é um ser humano, ela tem vontade própria, psicológico que tem que ser observado, mas eu acho que com conversa tudo se resolve. Sim. No Brasil, os concursos de Miss não contam atualmente com a mesma popularidade dos anos 50 e 60. O que você acha que falta para eles voltarem à sua época de ouro? Acho que falta ser um pouco modernizado, tem que modernizar, tem que usar tecnologias, as meninas têm que acompanhar essa era de tanta informação, de tanto bombardeio, né, tem que usar os meios de comunicação, mas eu acho que principalmente falta investimento. Eu acho que está se deixando de lado porque acha um arcaico, acha um antiquado, sabe, desinteressante. Eu acho que se colocasse novas dinâmicas, vamos dizer, novas provas, como tem essa era de TikTok, talvez de fazer challenges, essas brincadeiras, durante o concurso, talvez desse uma dinamizada, mas eu acho que o investimento, porque assim, investimento traria tudo isso, né, traria um grupo de marketing para pensar em novas estratégias. Eu acho que tem que modernizar para essa nova geração não se sentir antiquada para todo mundo querer, porque assim, contrata-se um grupo de marketing para fazer essas estratégias. Imagina, investidores, marketing, publicidade. Se sai muito na mídia, todas as meninas iam querer ir. Entendeu? O que é que você vai ganhar com isso? Qual o prêmio que você vai ganhar? Então, eu acho que tem que ter investimento para ter interesse. E aí, eu acho que isso tudo acontecer em conjunto. Sim. Eu queria... Isabela, o Brasil é um país repleto de contrastes físicos, sociais, econômicos. Como você vê a situação do Brasil hoje e uma opinião sua para o futuro? Eu vejo uma situação que me entristece bastante, né? O Brasil está bem dividido e eu acho que as pessoas estão meio desvirtuando, sabe? Os objetivos. Eu acho que a gente tem que olhar para frente como um só. Essa divisão só está fazendo mal para todo mundo. Então, enquanto a gente não se juntar, enquanto não ficar, todo mundo unido. Todo mundo como um país só, né? Como a união, né? A gente não chama a união. O Brasil é a união. Cadê a nossa união? Então, eu acho que todas as diferenças podem ser esquecidas e as pessoas deviam brigar menos e lutar mais em prol dos objetivos comuns. Eu acho que a primeira coisa para o Brasil voltar a crescer é se tornar um só novamente. Sim. E considerando a importância da busca pela paz, qual o aspecto que você sente mais preocupante atualmente no plano internacional? No plano internacional. Eu vou falar como um todo, certo? Eu acho que as pessoas olham muito para si próprias. Eu acho que o egoísmo, o egocentrismo, ele está muito entranhado por essas pessoas. Esse mundo, o capitalismo, está tudo muito fútil, sabe? Está tudo líquido. Os sentimentos são líquidos. A gente não consegue palpar mais nada. Está tudo muito vazio. As pessoas só olham para si próprias. Se você olhar mais para o próximo, eu acho que as coisas começam a melhorar. Isso você leva, sim, para nível Brasil, nível internacional. Olhe para o outro. Ah, minha situação está muito boa. Minha situação está muito boa. Economicamente, vou, por exemplo, eu vou votar no representante porque isso aqui vai ser bom para mim. Vai ser bom para você? Mas vai ser bom para os seus irmãos, os seus iguais? Ou não? Vai ser bom economicamente para você? Ou você está pensando na humanidade? Está pensando em todo mundo? Está pensando no coletivo? Então, eu acho que se a gente olhar uns para os outros, eu acho que as coisas também começam a melhorar no plano internacional. Assim, isso começa dentro de casa. Não olhe só para você. Olhe para a sua família. No plano internacional também. Não pense só em você quando você for escolher seus representantes. Pense no coletivo. Pense no que vai ser para todo mundo. Isabela, você acha que o empoderamento das mísseis foi mais forte no passado ou é hoje, nos dias atuais? Acho que é mais forte nos dias atuais. As mulheres antigamente, principalmente os concursos de mísseis, elas só iam para ser mais para a beleza. E os concursos de mísseis foram evoluindo dessa forma que a mulher tem que ser muito completa. Antigamente, é bonita, está dentro dos padrões, está nas colegadas desejadas, você está dentro do padrão, você tem um rosto lindo, você pode ser a Miss Universo. Hoje em dia, não. Às vezes, uma mulher mais bonita não é a Miss Universo. Às vezes, uma magrinha, pequenininha, que se sobressaia, né? Que tenha personalidade, que tenha presença de palco, que seja uma boa comunicadora. Às vezes, ela se sobressaia muito mais. E eu acho que a segurança que as mulheres estão tendo, é que fez o concurso mudar também, sabe? Eles procuram mulheres fortes. Mulheres fracas não ficam. Você imagina que você ganhou o Miss Universo, você tem que passar um ano morando lá, morando nos Estados Unidos, você tem que viajar o mundo inteiro. Quem é que deixa a sua vida para viver tudo isso? E muitas pessoas não entendem isso, né? Que ficam perguntando, Ah, que absurdo. Por que é que não pode ser casado? Por que é que não pode ter filho? Perguntam muito isso, né? E eu digo, gente, não é uma discriminação, porque as pessoas lidam como discriminação. Não é. Isso aí é um pré-requisito, porque imagina, hoje em dia eu sou casada e tenho uma filha pequena. Imagina, se eu ganho o Miss Universo, como é que eu vou viajar o mundo inteiro? Mas hoje, eu não sei se você está sabendo a novidade para esse Miss Universo 2023. O Miss Universo quebrou as regras, pode participar, mulher casada, com filho, grávida, então está liberado, pode participar sim. Agora eu fico imaginando, eu acho que tem um pouquinho menos de chance, viu? Essas pessoas casadas e com filho, porque imagina, ninguém vai deixar passar um ano viajando o mundo inteiro, não. Ou então, mas o Miss Universo vai bancar a família inteira para estar... Vamos ver, né? Complicado. É. Tem um seguidor aqui, é o Dr. Mário Mário. Ele está mandando um convite aqui. Eu atendi aqui, ele aceitou o convite dele. Eu acho que ele quer dar um alô para você rapidinho aqui. Porque essa live é ele aqui. Cadê? Dr. Mário, seja breve. Tá. Acho que a câmera está ao contrário, Dr. Mário. Tem que... Isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Isabela Moura. Mário foi meu colega de aventuras. Ele foi Mr. Paraíba quando eu fui Mr. Paraíba. Eu até coloquei aqui nos comentários que o melhor de ter sido Mr., uma das coisas melhores de ter sido visto foi ter fincado, fixado a minha amizade com a Isabela. Sou padrinho de casamento da Isabela também. Isso. É um grande amigo. E é minha amiga de 2004. Muita tarde. Sou muito feliz. Estou juntos. Muito. Muito bom. assim, a dupla, né? O casal de 2004 aqui. O casal de 2004. Oi, Fábio. Tirar a foto aqui. Muito lindo. Mário sabe bem desse carinho, José, que a gente ia para o interior, ia fazer as corações municipais e as pessoas corriam atrás da gente para tirar foto. Era muito doido, sabe? Era uma coisa assim. E na Paraíba, na época da gente, era forte isso. A Isabela falou até que o concurso estava um pouco sumido. Estava um pouco sumido, mas quando entrou, entrou com um boom tão grande, né, Bela? Foi num clube maravilhoso que foi o Cabo Branco, não foi, Isabela? Foi um clube fantástico que tem aqui. Aqui em João Pessoa, não, porque hoje eu estou em Natal, mas eu moro, inclusive, na Paraíba. Então, assim, teve um boom tão grande que as pessoas, onde a gente ia, até o Mister pegou o rabo, pegou o boom do Mister e cresceu tão grande também quanto o Mister Paraíba. Isso, as pessoas começaram a se interessar muito por ser Mister. É, mas pelo Mister por conta do... A Isabela, no ano da Maiana, não teve nem tanto esse boom. Mas quando a Isabela entrou no concurso, foi um negócio que deu uma guinada e a Paraíba, assim, surtou com essa história, sabe? Foi muito bacana. Artistas quando a gente viajava, viu? Não era, minha. A pessoa ficava doida. Não era nosso. Ficava doida atrás da gente, assim, sabe? E era um poder. Aquela... Você colocava aquela faixa, você mudava completamente ali. Você virava... Uma pessoa comum. Você virava... Uma pessoa... Tá certo. Então, obrigado, Mário, pela sua participação aqui. A gente já está... Estamos quase terminando a live. Seja muito obrigado, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com vocês dois. Um fala uma coisa, mas o outro fala outra. Eu vou fazer uma pergunta, já que vocês são representantes legítimos da Paraíba. E Isabela fala, termina, e você fala a sua dica, ela fala dela, para a gente ver aqui de vocês, o Brasil inteiro, saber o seguinte. Eu queria que vocês relacionassem, como exemplo, a cultura e os costumes da Bela Paraíba. Cultura? Fala aí, Mário. Beleza natural. Eu acho que isso faz parte da cultura da Paraíba, a beleza natural. E as pessoas são tão simpáticas. Hospitalidade. Abraço. Carisma. Ai, deixa eu ver. Luz, né? Sol aqui. A Paraíba é... É sol. É luz. Uma palavra que vai englobar muita coisa. Qualidade de vida. Isso. Aqui é incrível. Aqui é incrível. Segura. Pontos turísticos. Oi? Na Paraíba. Pontos turísticos. Indiquem. No Jacaré. Ponta dos Seixas, onde o sol nasce primeiro. Por isso que eu falei no... A melhor praia do mundo. Tabatinga. Ah, é. Tem uma praia de nudismo. Também. Tambaba. Tambaba. É. Nunca fui, mas é legal. Tem eu. Morro de vontade, mas não tem coragem. A Ponta dos Seixas, que é o maior ponto extremo oriental das Américas. Deixa eu pensar em outra coisa. Temos o maior São João do mundo, né? Capina Grande. Eu tô ansiosa. Não curti o Carnaval, mas já tô ansiosa pelo São João, que é uma festa incrível, que movimenta muito o turismo aqui da nossa terra. já é muito preso. O Calibersa, que eu acho legal também, que é na cidade mesmo e é um lugar fantástico. Isso. O Calibersa, do lado do lado do barro. Rio Sanhauá, Hotel Globo, Centro Histórico de uma Pessoa. Hotel Tambaú. É incrível. Aqui vai para aí. Maravilha, maravilha. Obrigado, gente. Foi incrível essa dica, essas dicas que vocês deram. E é isso aqui. Estamos, todo mundo no Brasil inteiro que vai assistir a live, está assistindo a live, vai poder curtir essas dicas de vocês. Muito obrigado, Mário, pela sua participação. Um abraço. Bel, como você. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só marcar um xizinho aí do lado. Deixa eu ver aonde. Na lateral. Acho que é em cima. Onde aparece o meu perfil. Tem um x. Pronto. Surpresa, né, Isabela? É. Uma live muito gostosa. Estamos já quase terminando a nossa live, mas ainda tenho umas perguntinhas para você. A live está muito boa. Isabela, uma miss ainda sofre com o estereotipo de que mulheres bonitas não podem ser inteligentes? Sofre, sim. Sofre, sim. Inclusive, eu sofri isso no início da minha carreira, viu? Quando eu me formei, né? Acho que faltavam os dois anos para me formar quando eu fui miss. Aí eu me formei e aí comecei a advogar. Fui para o Instituto de Advocacia. Passei um ano lá e eu sempre escutava piadinhas. Sempre escutava piadinhas. Ai, a princesinha chegou. A rainha da beleza chegou. Não sei o quê. Sempre tem esse burburinho. Até você provar que você é capaz, que você é competente. Até em estágio. Teve uma vez que eu lembro que eu consegui um estágio na AGU, na Advocacia Geral da Neão. E aí, as pessoas ao meu lado ficavam brincando assim, sabe? Tirando onda. Ela com certeza que vai ser escolhida porque ela é miss, porque ela é bonita, não sei o quê. E aí, enfim, fui para a entrevista, passei, mas a entrevista foi assim, bem pesada, viu? Modéstia à parte, eu me saí muito bem. Eu sabia que eu tinha saído bem, mas eu falei assim, nossa, que comentários assim, baixos, né? Baixos, desnecessários, porque eu sabia do meu nível, eu sabia que eu era capaz, mas enfim, isso aí a gente vive todos os dias. Mas se você conseguir e fazer a egípcia, fingir que não está vendo, provar a incapacidade. Sim. Isabela, você faz parte de algum projeto social? Hoje em dia, não, não faço, por pura falta de tempo. porque com criança pequena e tudo, enfim, mas eu sempre gostei muito e estou em busca de fazer agora. Estou até, eu frequento um centro espírita e estou pensando agora em começar a fazer visitas, as doações para lá arrecadar alimentos. Eu sempre fiz muito. Antigamente, eu fazia mais. Eu visitava sempre as ilas, né? Tem a Vila Vicentina, aqui em Jopessoa. E aí, eu sempre visitava e levava comida, levava alimento e sempre sentava. Eu me lembro que eu gostava muito de conversar com eles, sabe? Com os idosos. Porque a gente levava donativos, mas o que eles mais queriam era atenção. E foi o trabalho, assim, social que eu mais curti fazer. Porque você via o quanto você era valorizado, sabe? muitos idosos abandonados que os familiares deixam lá a própria sorte e você sentar e conversar e se interessar. Porque, veja, às vezes é uma conversa tão vazia porque eles nem sabem às vezes mais o que estão dizendo. Mas você sentar e ficar assim para eles dando atenção, eles já estão se sentindo muito felizes. Então, para mim, inclusive, eu pensei em voltar a fazer isso e levar a minha filha para ela ter essa experiência. Sim. Olha, o Anderson Góes, nosso seguidor aqui, ele diz, eu sou muito seu fã, manda um beijo para mim aqui em Ribeira do Pombau, Bahia. Ai, que lindo, fã baiana, Anderson. Um beijo bem grande. Espero lhe ver muitas vezes aí no meu Instagram, viu? Me siga, se quiser falar comigo, estou à disposição do direct. Muito obrigada pelo carinho. Isabela, eu vou dizer uma coisa para você. você está me lembrando muito a Miss Espanha, 1985, a Tereza Sanches. Do mesmo jeito do perfil, do cabelo preso, esse tom azul que você está, assim, era o vestido azul dela no Miss Universo. Muito simpática com esse sorriso, assim, aquele sorriso de espanhola. Você está muito parecida com a Tereza Sanches. Me mande depois a foto dela, eu quero ver. Sim, sim. E, Isabela, na sua opinião, o que está faltando para o Brasil conquistar a terceira coroa no Miss Universo? Aí não tem receita, né? A gente fica todo ano batendo na trave. Meu Deus, eu já não aguento mais. Quando eu acho que a gente vai conseguir, ai, Jesus, eu já não aguento mais. A Júlia Gama, eu tenho certeza que ela ia vencer. A Júlia Gama, para mim, era completa. Ela tinha tudo para vencer. Eu acho que o Brasil é um país um pouco desvalorizado na questão política, sabe? porque a gente acha que, vamos dizer, a gente precisa também dessa relação diplomática. Então, eu acho que ele perde nisso. De repente, em questão de, em questão política mesmo, de boas relações exteriores, entendeu? Porque meninas preparadas nós temos. A Júlia Gama é um belo exemplo disso. Ela, para mim, estava impecável, muito focada, muito disciplinada. Ela queria muito vencer. ela deu sangue pelo Brasil. A coordenação do Brasil, do Miss Brasil, ultimamente, tem feito um trabalho belíssimo. Não vamos dizer que é impecável, porque eu sei que, eu vejo, assim, que tem interesses particulares, pelo meio, sabe? Financeiros. Pelo menos é o que passa para mim. Talvez nem seja. Mas, eu acho que, pegar uma menina focada, como eles estão colocando bastante tempo agora para a preparação, que já é uma grande coisa. Mas, tem que se melhorar essa questão política, essas relações exteriores do Brasil. Fazer isso melhorar. Sim. Isabela, a nossa penúltima pergunta da live. O que a Isabela de 2023 falaria para a Isabela de 2004? Aproveite bastante esse Miss Brasil. Curta, aproveite as oportunidades. tiveram oportunidades que passaram por mim que eu realmente deixei escapar de, inclusive, ir para fora do Brasil, para concursos internacionais, concursos na China, que eu falei, ai, será? Fiquei meio assim. Mas, se eu fosse falar para ela, eu diria, vai, vai para o concurso, vai para a China, vai para fora, vai ver o que é que rola. Eu sei que as coisas acontecem como tem que acontecer, sabe, Jacinda? Mas, eu acho que as oportunidades que aparecem, a gente tem que agarrar todas. hoje em dia, eu tenho outra visão. Eu teria menos medo, porque na época, como eu disse a você, eu tinha muito medo de perder a minha faculdade, de não corresponder às expectativas dos meus pais. Eu sempre tive muito respeito por eles, então, fazer os felizes era muito importante para mim. Mas, se eu fosse falar para a Isabela de 2004, talvez eu falasse, não tem problema, vai ficar tudo bem. Você vai, você volta, e você começa de onde você parou. Não precisa ficar tão angustiada, tão tensa, tão ansiosa, achando que tudo pode degringolar. Vai estar tudo certo, você vai fazer tudo, e todo mundo vai ficar feliz. Você não vai decepcionar ninguém, porque a sua essência é muito boa, porque você é uma menina focada, porque você é uma menina séria, e porque as pessoas acreditam em você. Então, mantenha-se nesse caminho firme. sim, perfeita. Bem, eu tenho uma pergunta muito especial, de uma pessoa muito especial, que ele mandou para você. É o Daslamelo, é de todo o blog Passarela Cultural, na cidade de Timbaúba, Pernambuco, cidade onde você trabalhou como oficial de justiça. Afirmo que guardo a sua imagem como uma das mais gratas recordações do mundo místico. Ele, que assistiu ao Miss Brasil Latina 2009, quando você conquistou o segundo lugar, pergunta, se sua filha manifestar interesse, você vai incentivá-la a ser uma miss? Primeiramente, um beijo, Daslamo. Muito obrigada mesmo por esse carinho. Guardo muita lembrança boa de Timbaúba, viu? Eu trabalho, inclusive, em Aliança, que é ao lado. Vou trabalhar, vou fazer, vou cumprir meus mandados em Aliança. E, respondendo a pergunta do Daslam, eu não só vou incentivar, como eu já incentivo, para quem não sabe ainda, Marina já é mini Miss Paraíba. A história de Marina foi muito bonita, porque ela tinha uns três anos, hoje ela tem seis, ela tinha uns três anos quando eu fui na casa de uma amiga, assisti ao Miss Brasil, ela já foi de pijaminha, e aí eu achei que ela ia adormecer no sofá. Eu fui na casa da Natália Oliveira, que foi Miss Paraíba também, e as meninas ficaram brincando, e eu achei que elas iam adormecer. E a minha filha, quando ela viu as Misses na televisão, ela ficou assim, ó, e perguntou, mamãe, o que é isso? Falei, filha, é um concurso de Misses, aí vai ser a coroada Misses mais bonita, a menina mais bonita, a que sabe falar melhor, a que responde melhor a pergunta, e ela ficou assim, encantada. Ela olhava para a televisão e fazia, que coisa linda, mamãe, quem vai ganhar? E ela ficou até o fim, a outra menininha dormiu, mas ela ficou até o fim para ver e ficou assim, eu me lembro assim, ela ficou encantada. E aí ela sempre ficava dizendo, envia a minha faixa em casa, e falava, ah, eu quero ser Miss, eu quero ser Miss, eu quero ser Miss, e eu levava como uma brincadeira. Até que surgiu o convite da coordenação do Miss Paraíba, né, que é o mini, o pretim, e aí, ela falou, Isabela, eu queria convidar a Marina para ser a mini Miss Paraíba, que eu acho que ela tem tudo a ver, ela é uma menina muito desenvolta, ela é muito, é articulada, ela fala bem, ela é animada, ela é inteligente, é bonita, a modéstia é a parte, ela é bem bonita. E aí eu falei, perguntei, né, filha, você quer? E ela disse, claro que eu quero, mamãe. E aí estamos praticamente em malas prontas para ir para Curitiba, inclusive nesse mês. Convido você e o Daslan a acompanharem, eu vou estar postando aqui, ultimamente eu estou postando bem pouco, estou bem low profile, mas eu vou postar bastante a Marina aqui, a gente vai para Curitiba, dia 13, a gente viaja, se eu não me engano, o concurso é dia ou 18 a 19, mas vocês vão ver por aqui, pelo meu Instagram, depois vocês acompanham também o Pequena Miss Brasil, o Instagram é Pequena Miss Brasil e a Marina está lá, Marina Rosa concorrendo pela coroa. E se Deus quiser, claro que eu vou incentivá-la, claro, porque assim, é uma parte muito bonita da minha história, eu só guardo boas lembranças, até hoje eu sou reconhecida com muito carinho, ninguém fala de modo pejorativo sobre esse título que eu tenho, todo mundo tem o maior orgulho, a minha família, eu falo sobre isso, a minha família ficou muito feliz, todo mundo foi ver meu Miss Brasil, então foi algo que me acrescentou demais na minha vida, foi um momento muito especial e eu quero que ela viva do jeitinho dela, no tempo dela, se ela quiser, ela vai viver agora, então eu acho que talvez abra um mundo mágico na cabeça dela para ela querer viver outros concursos, o que seria muito bom, porque se ela começa pequena, ela vai virar uma Miss profissional e você sabe o que significa, né, José Neves? Que se ela vira uma Miss profissional, desde pequenininha ela vai querer se formar culturalmente, vai estudar, vai ser uma mulher bem informada e vai se aprimorar de forma que ela fique perfeita para, quem sabe, ganhar um Miss Brasil futuramente. E eu estaria lá como uma boa mãe de Miss, seguindo todos os passos dela, ajeitando o vestido dela, ajeitando o cabelo dela, dando apoio moral, dando apoio psicológico, dando a mão para ela, porque é um mundo muito lindo, viu, gente? Eu segui o mundo de Miss, de modelo e eu vi bem a diferença, sabe? O mundo de modelo tem muita droga, tem prostituição, tem umas coisas um pouco... Não são todos, mas a gente tem contato direto com isso. E eu vi, assim, que o mundo Miss, pelo menos o que eu vivi e o que se prega, o Miss Brasil, principalmente, é um concurso bem sério, era um mundo, assim, realmente de princesas. Eram princesas ali, né? Não vou dizer que eram princesas imaculadas, mas eles tomam tanto cuidado, é uma coisa tão bonita que eu desejo para a minha filha, desejo que ela viva e que ela tenha essa chance, sabe? e viveu uma coisa tão bonita e tão engradecedora como essa experiência do Miss. Sim. Você está de parabéns, Isabela, sem contar essa relíquia, essa entrevista que você está dando aqui, que ela vai ter oportunidade de, no futuro, assistir, ver toda a sua história você contando aqui, todo esse incentivo que você está passando para ela. Então, isso aqui vai ficar para a posterioridade, né? Essa sua live aqui. Então, é um trabalho de resgate que eu faço das histórias de cada Miss estadual, nacional, com muito gosto, né? A nossa live foi marcada com bastante antecedência. A agenda de março já está bem lotada, graças a Deus. Então... Sei que eu demorei tanto para essa live, mas a vida está bem conturbada. Tanto é que hoje, imagina, hoje eu estou de mudança, eu estou na casa da minha mãe agora, improvisei aqui uma, improvisei um cantinho para o celular, não estou com tripé, não estou com nada, aproveitei um abajur. Tá linda, tá linda. Eu passei o dinheiro carregando o móvel, fazendo mudança, aí meu marido fez, ai amor, coitada, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou fazer, não vou furar com ele não, porque tem pessoas esperando, ele é um querido, e eu mantenho os compromissos, falo para você que eu sou determinada, nos compromissos também, viu? Eu digo, não, vai rolar. Mas estamos aqui, sobrevivendo. Maravilha. Vamos terminar aqui, no nosso ping pong aqui, para você responder para mim aqui. Eu pergunto e você responde. Ah, joia. Um livro. Um livro. Um livro. Ai, são tantos, viu? Eu tenho uma biblioteca em casa, mas eu gosto muito de romance, então eu vou citar o Primo Basílio, que eu acho que eu já li umas cinco vezes, de Essa de Queiroz. Um prato típico da Paraíba. Um prato típico da Paraíba. Eu gosto muito de queijo de manteiga, que eu não vejo em todo lugar, creio que seja bem típico daqui. Adoro. Uma grande saudade. Uma grande saudade, o Miss Brasil, 2004. Os dias que eu vim na Miss Brasil, 2004. Queria revivê-los todos. Uma música preferida. A música preferida é Aquarela. Toquinho. Tem uma lição muito bonita, né? Ele fala... É uma frase específica que eu gosto muito, que é O futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Aí ele continua falando. E é bem uma lição de vida, né? Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora pra voltar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir a chorar. É uma letra bem bonita, sabe? É bem filosófico você parar pra olhar. Aquarela de Toquinho. É linda. Muito linda mesmo. Uma cor e seu signo. Sua cor preferida e seu signo. Minha cor preferida, azul. Coincidentemente, estou hoje de azul, mas é uma cor que me favorece muito. Meu signo, Sagitário. Bem esposa, bem aventureira, bem festeira, bem otimista. Sim. Um perfume. Um perfume. O que eu uso sempre é Chance, da Chanel. Meu cheiro. Uma série. Game of Thrones. Com certeza, a série toda. Amo. Manhã, tarde ou noite? Manhã. Manhã. Sempre faço tudo de manhã. Sou bem agitada de manhã. De noite, eu já estou querendo ficar quietinha. Você prefere carnaval ou festas juninas? Com certeza, festas juninas. Já estou pouca pelo São João. Nossa. A gente aqui é o ano esperando por esse momento. Sim. Seu lazer favorito, Isabela? Com certeza, você vai me exercitar. Fazer minha musculação, fazer uma corrida, fazer uma trilha. Fico louca. Amo, amo. Renova a alma. O estilo de roupas? Estilo de roupa? Um básico chique. Gosto muito de roupas lisas, sem muitas estampas. Antigamente, eu andava muito coladinha, mas agora eu gosto mais de blazer, uma calça jeans, uma... Eu também estou usando até papete, eu estou usando, viu? Bem fashionista, estou ficando. Amizade. Amizade. Amizade é alicerce, né? É uma segurança. É uma âncora que você tem. Quando você quer ir para lugares assim, meio nebulosos, a âncora te puxa e faz e dizer, epa, é aqui, vamos pensar direito. É aquele sustento que a gente precisa ter. Sim. Família. Família. Maior presente de Deus, né? Maior presente de Deus, a gente tem que cuidar como um cristal, né? Imagina, você ganha um presente desse, é a coisa mais preciosa do mundo, para mim. Então todo mundo deveria ser também. E para finalizar, Paraíba. Paraíba. Meu lar, melhor lugar do mundo. Minha casa, meu porto seguro, meu acolhimento. É o lugar onde eu nasci e onde eu quero ficar para sempre. Fiquei com o pé aqui, nasci e criei raízes. E não planejo sair. É um lugar, assim, incrível para morar, para viver, para... É realmente um lar, sabe? É aquela coxinha, um ventinho e amado. Eu o amo na mesma proporção. Certo. Isabela, deixe uma mensagem para o Mundo Miss. Iria agradecer a você, todo mundo que assistiu a essa live. Queria agradecer as pessoas que acreditam no Miss Brasil, que fazem de tudo para engrandecer esse mundo, que se interessam pelas histórias, pela evolução. Para que fazem tudo para o Miss Brasil se tornar um concurso mais visto, mais amado pelas pessoas. Queria agradecer a todo mundo que faz um esforcinho e que transmite todo esse carinho para a gente. É muito bom. A gente fica brincando, né? Que quem foi Miss nunca vai deixar de ser. As pessoas dizem... Não, Isabela, eu fui Miss Paraíba. As pessoas, geralmente, quem é do mundo Miss fala, não, você não foi Miss Paraíba. Você é a Miss Paraíba de 2004. Isso, ninguém nunca tira de você. É como se fosse uma... Eu era uma antes do Miss Paraíba e agora sou outra. Todo canto que eu chego, eu me chamo de Miss. A Miss, chegou a Miss, chegou a Miss. Eu acho isso muito bonito, sabe? Imagina o carinho que a gente recebe todo dia. E eu agradeço demais os seguidores, a quem acredita nesse mundo. Muito obrigada pelo carinho. E é isso que faz o Miss não acabar. Não deixem essa cultura acabar. Mantenham a chama viva. Incentivem as meninas. Planejem. Façam de tudo para que elas queiram entrar nesse mundo. Porque realmente é um mundo muito bonito e que não merece ser esquecido. Sim. E muito obrigada. Bem, Isabela Marinho, eu quero dizer desde já que você é uma Miss Brasil Forever. Por você participar da série de lives Miss Brasil Forever e sinta-se homenageada nesta noite e nesta live que foi super especial. Eu e meus seguidores só temos que lhe agradecer por revivermos uma história linda de 2004 e magnífica, fantástica, assim, que você veio e narrou com muita maestria. Muito. Eu estou muito feliz, assim, e incrível, incrível. Sem palavras para lhe agradecer. Foi realmente uma bela live, assim. E eu quero convidar todos vocês para, na próxima terça-feira, quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, a nossa entrevistada será a Andrea Reis, que foi Miss Brasil América Latina 1989, Miss Santa Catarina 1985. A Andrea vim representando todas as missas, né? Toda a mulher brasileira nesta live também, especial, no Dia da Mulher, onde ela vai contar a trajetória dela também no mundo missa, assim. E é isso. Só tenho que agradecer a todos os seguidores. Peço a todos vocês que estão aqui ao vivo na live. Se vocês não se inscreveram no canal lá no YouTube Miss Brasil Forever, faça lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, porque as lives ficam aqui no Instagram. Daqui a pouquinho esta live estará aqui no Instagram, mas também a live vai para o YouTube para quem não tem Instagram. Então, Isabela, sinta-se convidada a ir lá no YouTube, né? E indique para sua família, amigos, contatos familiares. Se inscrevam lá no canal no YouTube, no Miss Brasil Forever. E sigam aqui o TV Miss Brasil Forever. Foi uma honra, Isabela Marinho, com esse sorriso maravilhoso, encantador seu. Se você quiser mandar mais alguma mensagem, eu vou ver quem está aqui agora. Você pode dar uma olhadinha rápida aí. Muito obrigada, gente, por toda a atenção. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo convite, Josene. E, assim, parabéns. Eu queria deixar meus parabéns por um trabalho tão lindo que você está fazendo. Que é realmente resgatar todas essas histórias que ficaram, que ficam escondidas, né? Que a gente nunca saberia. E eu vou fazer questão de vir aqui ver as outras lives, viu? Porque eu adoro, porque eu realmente amo. A gente teve um encontro aqui, que a Patrícia Rabel proporcionou aqui na nossa cidade. E eu conheci a Márcia Gabriela, conheci várias outras vezes. E eu fiquei encantada. Assim, com tanta história que a gente escuta, que eu acho que realmente é super válido. Muita história divertida, emocionante. Então, vou estar aqui vendo as outras lives, viu? Recomendo, gente. Você estava lá no hotel, no sábado, no dia da feijoada, no hotel? Não, na feijoada eu não estava, não. Eu estava no Mangai. Então, perdemos de nos conhecer pessoalmente. Eu estava lá na feijoada. E foi a primeira vez que eu fui a Paraíba, mas pretendo voltar em breve, assim. Quero lhe conhecer também pessoalmente e vai ser um prazer. Falar comigo, você agora já tem meu WhatsApp. Sim, sim. Quando eu for, eu lhe aviso. Quero mandar uma boa noite especial a todo o povo paraibano, né? Que esteja prestigiando ou que vão assistir essa live também. A Paraíba é um estado lindo, maravilhoso, encantador, acolhedor e natureza, né? Um estado que cultua muito a natureza. Então, é uma coisa maravilhosa. A Paraíba é show de bola. Eu amei João Pessoa. Venha conhecer o resto do estado. Viu? Vá para o senhor. Sim. Está certo, Isabela. Então, muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Espero por vocês na próxima quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 20h30, aqui no TV Mês Brasil Forever. Um beijo, Isabela. Até logo. Valeu aí. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.